O Red Bull Bragantino se consolidou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e conseguiu encurtar a diferença para o Botafogo, para 7 pontos ao fim da 28ª rodada. A grande campanha do time do interior paulista foi destacada no programa Seleção Sport TV, e o apresentador André Rizek disse que os números deixam o glorioso desconfortável. O Bragantino tem uma derrota nas últimas 13 rodadas. É impressionante! Dos últimos 24 pontos disputados, perdeu só 4. É incômodo você ver no seu retrovisor um time que não está perdoando. Pode não ter uma camisa, um tamanho, uma torcida gigante, mas olhar no retrovisor e ver esses números do seu perseguidor, não é confortável para o Botafogo. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Segunda campanha! Deu uso no nosso site! Trabaja!